Policiais militares fizeram uma homenagem justa às mulheres militares. Um café da manhã foi servido e um café da manhã especial às policiais militares que são integrantes do 30º Batalhão na Zona Norte de Londrina. Olá, Gabi. Bom dia. Olha que delícia de café da manhã que foi servido aqui no 30º Batalhão. Claro, em homenagem às mulheres, às guerreiras do 30º Batalhão. São mais de 40 mulheres que exercem a profissão de policiais militares aqui na região norte, fora o 5º Batalhão. Mas aqui hoje pela manhã, uma grande homenagem a todas as mulheres, inclusive com o comandante aqui do 30º, falando, explanando, né, as mulheres e agradecendo, claro, a participação de todas elas no trabalho efetivo do 30º Batalhão. Conversamos aqui com a Caroline Andréia, que conta pra gente como é e como foi ser uma policial militar. Caroline, que alegria, né, poder comemorar com tantas mulheres, principalmente na área da Polícia Militar, como policiais militares, como oficiais também. Exatamente. Hoje nós tivemos a oportunidade de comemorar o Dia Internacional da Mulher, aqui na sede do Batalhão. Nosso comandante fez uso da palavra pra homenagear todas as mulheres. Hoje nós temos aproximadamente 44 policiais femininas ativas aqui no nosso batalhão. E com muita satisfação, nós celebramos essa data, nós celebramos o aumento do número de policiais femininas atuando nas fileiras da corporação. Caroline, você está há quanto tempo na Polícia Militar? Eu estou há 10 anos atuando na Polícia Militar. 10 anos de muita experiência, evidentemente, e alguns preconceitos que aparecem, não só pra você, como também pras outras guerreiras, né? Sim. Assim como a sociedade ao todo tem evoluído com políticas, né, que visam a melhor qualidade e aceitação das mulheres no mercado de trabalho, no ambiente familiar e doméstico, a Polícia Militar também evoluiu muito, né? Nós temos muitas ações que são específicas para o público feminino, que visam, né, a prevenção, a saúde mental, a melhor qualidade do trabalho, pra que a gente possa desempenhar a nossa função com excelência dentro da instituição. Na rua, como é que é o trabalho, vocês sendo mulheres? Há um tempo atrás, havia, assim, um pouco de resistência, né, durante as abordagens ali, alguns homens, né, não obedeciam, não acatavam inicialmente, mas isso já melhorou muito. Hoje, com esse aumento de mulheres, né, nossa unidade conta com mais de 300 policiais, né, e a gente tem um número significativo de mulheres na corporação. Então, esse preconceito, ele diminuiu muito. Acredito que no futuro, a gente não vai ter que lidar mais com essas situações de preconceito com gênero. Claro que vocês, né, pra entrar pra Polícia Militar, tem que fazer um treinamento excessivo, até mesmo numa competição com os homens, né, mas há uma superação muito forte e grande por parte de vocês, né, pra vencer e mostrar que são capazes. Sim, a gente observa mesmo, quando vamos em algum local fardado, né, muitas mulheres, muitas meninas têm admiração pela figura da mulher na Polícia Militar e nos perguntam as formas de ingresso, se elas conseguem, porque vê uma dificuldade muito grande, mas isso não existe. É só uma dedicação e um comprometimento com as etapas do concurso, né, que funciona em pé de igualdade com os homens, que é possível adentrar as fileiras da corporação. Lembrando, né, Caroline, que temos coronel PM, né, feminina, né, mulher, temos desde o soldado também, né? Sim, nós temos mulheres em todos os quadros, né, e graduações da Polícia Militar e recentemente nós tivemos uma comandante oficial feminina. Parabéns, Caroline, pelo Dia das Mulheres e estendo o abraço na TV 2C a todas elas. Nós agradecemos.